Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lesão na panturrilha deixa Seck fora do Leverkusen por semanas. Reuters, o Bayern Leverkusen sofreu um grande golpe com uma lesão na panturrilha do atacante tcheco Patrick Seck, que deve tirá-lo de ação por algumas semanas, confirmou o clube da Bundesliga neste domingo. Seck marcou na derrota de sábado por 3 a 2 contra o Mens, antes de ser forçado a sair lesionado no início do primeiro tempo. Segundo o clube, ele sofreu uma ruptura de fibra muscular na panturrilha esquerda. Seck tem estado na linha de frente do Leverkusen para retornar à Liga dos Campeões com 20 gols nesta temporada, perdendo apenas para o atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski. O Leverkusen está em terceiro na classificação com 41 pontos, 5 atrás do segundo colocado Borussia Dortmund, que irá jogar contra o Borussia Mönchengladbach no final deste domingo. Reportagem de Ruit Nair, em Bengaluru.